Olá pessoal, para mais uma cureta aqui um tomatezinho para outro e agora eu vou arrancar quiabo deixa eu mostrar a vocês aqui meu pé de tomate como está carregado está vendo? olha bastante tomate ele está deitado não botei a escora ainda porque um dia esse aqui é tudo maduro se eu visse depois que eu rumei no chão que eu vi uma esperança se eu tinha gritado eu morro de medo agora vamos cháu-quiabo olha lá, tira esse daqui aqui esse grande para não cortar o pé esse outro eu deixei deixa eu ver aqui olha o outro peito de tomate tem um tomate aqui lá não tirou esse grandão tirou? não, vai ver se tem mais aqui nessa galha aqui vai ver se tem maior peraí deixa eu ver peraí ah, tira se não olhar direito não dá para ver olha 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 que vai melhor vai melhor não dá vai lá olha olha para não cortar as galhas minha câmera está horrível para isso anda rápido meu ajudante ainda é Lázaro está difícil aí o que? vai lá vai dar cheio espera, Eva sai 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 vamos, segura tá tira esse daqui esse aqui aqui deixa eu escater mais bota aqui assim tu vai cortar o pé tem que botar por dentro que não encoste na galha se não concorda por na galha você deu desperdício gente, olha o tamanho olha o tamanho desse daqui enorme e é novo, viu eles são novos cadê Lázaro? quer ter mais? não, sai daí, Eva sai daí me dá Lázaro segura aqui, Eva toma aqui, Eva preguiçosa fica aqui perto de mim que Lázaro? aqui, olha espera aí continua por cá passa por cá tira esse daqui cadê? é aqui, aí outro aí aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha o pézinho de tomate tá vendo? tudo junto e misturado aqui, outro pézinho de tomate tá vendo? olha os tomates no chão eu não botei escola ainda porque tá assim ainda tô carregado colocou ok deixa eu passar aqui tira a mão tira a mão daí vinha vinha pra cá aqui esses dois vai lá Lázaro vai Lázaro não, Eva deixa aí tira esse outro aí bota aqui bota aqui tira tira, tira aqui vem Eva aqui mais tira cuidado com esses outros que estão nascendo aí e esse daqui vai cortar ali é mais que vai nascer olha lá tira aquele de lá deixa cair não, Eva tira esse daqui Lázaro pode coloca aí dentro meu pezinho de feijão tá grande tá vendo gente? tomatinho também vai ser muito bem tomate aqui eu ainda vou limpar essa areia ainda que eu não tive tempo eu ando muito ocupada esse tempo pra poder plantar minhas coisas e é isso aí gente se você não for inscrito no meu canal se inscreva e deixe seu like muito obrigada e até o próximo vídeo e está aqui a piano grande e até o próximo vídeo e aí E aí